Neste momento assistiremos a Susana, camareira da condensa de Almaní, de Almaníva e Fígaro, o seu noivo, numa sala pouco mobilada. Fígaro e Susana fazem os preparativos da sua eminente boda. O criado tira medidas do seu noivo do quarto para poder calcular a disposição dos móveis, enquanto a donzela prova o chapéu que usará durante a cerimónia. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Cinque Dieci Venti Trenta Trenta Trentasei Quarantatré 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 Quarantatré